Gente, agora vem pra cá. No começo do ano passado, nós mostramos aqui na telinha do Bem na Hora um projeto super bacana que distribui alimentos pra pessoas carentes de Buritama. A nossa repórter, a Vivi, que você viu aí, e o cinegrafista Marco Leandro, eles voltaram pra lá, nesse ano, pra rever esse projeto. Será que o trabalho teve continuidade? Será que acabou? Pelo que a Vivi me contou, surgiram alguns imprevistos por lá, ao longo do ano. Ah, vamos conferir? Vamos lá! Em maio de 2018, nós estivemos aqui em Buritama para mostrar um trabalho social muito bacana que alimenta pessoas em situação de rua e famílias carentes. Hoje, nós retornamos aqui à cidade porque ficamos sabendo que esse projeto, infelizmente, está sendo ameaçado de fechar as portas. Dá licença, Lu, tudo bem? Lu, e você, assumida? Com saudade! Oi, também estava com saudade! E apareceu de novo essa moça aqui! Vim ver como é que está o projeto. Já está cozinhando? Estamos com a mão na massa. Vamos ver então o que está fazendo de bom hoje? Estou fazendo a sopa, né, hoje com salsicha e frango, tá? E o cheiro está uma delícia! Falta pôr o macarrão e o arrozinho temperado aqui, né? Sobrou uma calabresa, a gente fez o arrozinho temperado para o povo. Que delícia, né? Eu vim aqui para saber como é que está o projeto. E antes de a gente falar, eu queria que você relembrasse como que nasceu esse projeto aqui, que distribui alimento para as pessoas que precisam. Sim, Vi, o projeto nasceu com o fechamento do albergue, né? Era um prédio da prefeitura, eles pediram para a gente sair. E a gente ficou preocupado com as pessoas, pelo menos um prato de comida. O padre Eze, o antigo padre, ele cedeu esse espacinho aqui para a gente. É super simples, é pequenininho, mas é todo caridoso. E a gente começou a montar, né? Servimos o almoço de segunda a sexta, vem os carentes, usuários, né? Vêm pessoas de idade que procuram levar alguma coisinha a mais para ajudar no orçamento da família. Hoje a gente consegue até ceder algumas cestas básicas para algumas famílias, né? Então cresceu bem, desde a última vez que vocês vieram aqui, a gente ganhou o freezer, o fogão. As doações aumentam muito, toda vez que a gente aparece no programa, né? As doações arrebentam. Então a população sempre está presente, o comércio muito presente também com a gente, Vi. E você já precisou já de alimento quando você veio de São Paulo? Conta um pouquinho, rapidamente, essa história para a gente. Sim, eu vim para cá, já fazem 11 anos. Eu precisei ficar no albergue, foi onde eu conheci a dona Terezinha, que é a empreendedora de todo esse projeto, né? A nossa alma. E eu precisei ficar no albergue com o meu filho de 3 anos. Eu conheci o trabalho. Desde chegar aqui eu comecei a ajudar e nunca mais larguei, né? Só que nós ficamos sabendo que, infelizmente, o projeto está sendo ameaçado de fechar as portas. Explica para a gente essa situação. É, Vivi, mais uma vez, né? A gente está dentro de um prédio que não é nosso. Então o que acontece? Existe um projeto, né? Como eu falei, mudou o padre, ele tem um projeto para esse espaço. Independente, ele deixou a gente ficar, a gente está correndo atrás de um outro local. Mas, infelizmente, a gente está dentro de um espaço que não é nosso. E esse risco sempre acontece. Aconteceu com o albergue, há 11 anos atrás, né? Fechou as portas. No albergue nós perdemos tudo que tinha lá dentro. Ganhamos tudo de novo. Começamos tudo de novo. Ficamos quase 7 anos aqui. Mas, realmente, existe o risco da gente ter que sair, né? Já foi conversado. A gente sabe do projeto que o padre tem, que a igreja tem. Música O padre não deu prazo para a Luciana ceder o espaço. Mas, disse que pode ser que, no futuro, precise do local para a realização de novos projetos. Por isso, mais uma vez, a Luciana espera a colaboração das pessoas para manter o trabalho de solidariedade. Mesmo que em um novo ponto. A gente está esperando que Deus abra as portas para a gente. Porque nunca foi fechada essas portas, você está entendendo? É muito Deus na causa, é muita caridade, humanismo, gente. A gente faz aqui, a gente não é um restaurante. A gente só faz é para ajudar o próximo mesmo. É amar o próximo como a si mesmo. É fazer o bem sem olhar quem. É não julgar as pessoas que precisam. A Casa da Sopa funciona de segunda a sexta-feira. Um alimento feito no capricho, que mata a fome de quase 50 pessoas. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É muito boa, viu? A Luciana é uma benção, viu? Ela tem uma mão que é beleza. Fazer as coisas com carinho, né? Ela é muito carinhosa com a gente, teciosa. Nossa, ela é uma benção, viu? Ela caiu do céu para nós, viu? E hoje a senhora está levando para quem, Marmitinho? Para mim, para meu filho, minha filha, meu netinho e meu sobrinho. Ajuda muito. Um monte de gente que vem aqui pegar aqui, né, Lu? Que vem pegar muita gente, minha filha. Você precisa ver. Tem que ver que não cabe aqui tanta gente. Esse alimento ajuda bastante, então, né? Porque o que o senhor ganha com a reciclagem não é tanto. Não é tanto para chegar no... Mas isso aqui ajuda muito. E é sempre feito no capricho. Com certeza, e com carinho, né? Isso que é importante. Nossa Senhora, é a melhor coisa que eles no mundo. E se isso daqui acabar, como é que vai ficar? Olha, acho que muita gente vai ficar... Muitos até não tem o que comer mesmo. Então, vem aqui para isso. Agora, se acabar, acho que... Através da Casa da Sopa, eu faço a minha doação de tempo. As pessoas da cidade, até de cidades vizinhas, têm a oportunidade de fazer uma doação também. De fazer um bem ao próximo. Sem olhar quem, sem medir, sem julgar. As pessoas têm essa oportunidade, através da gente, de fazer uma doação. Eu acho que isso é o que Jesus ensinou para a gente. Você está entendendo? Não é um pouquinho, pelo menos, né? Mas é o que Jesus ensinou para a gente, é a caridade. Muito bem. Parabéns por esse trabalho. Obrigada, amor.